Piton, o espírito da adivinhação. Nós sabemos que Piton era uma entidade na crença grega, essa entidade como forma de serpente, que era guardião do templo de Apólos, ali na cidade de Delfos. Isso era cultura grega. E nós podemos ver que isso se alastrava com essa ação maligna de levantar sacerdotisas e homens e mulheres que serviam a essa entidade. E muitas dessas sacerdotisas eram possuídas por demônios de adivinhação, espíritos de adivinhação. Isso é bíblico. Nós temos um relato ali de Atos capítulo 16, quando Paulo repreende a entidade de adivinhação que estava naquela menina. E essa palavra Pitona era serva dessa entidade maligna, como está aqui em grego Pitona, que seria uma serva de Piton. Era um espírito de adivinhação. E esse espírito, logicamente, se manifesta em diversas culturas. Você vai ver o espírito de adivinhação sendo procurado, sempre sendo cultuado, porque o ser humano tem um fascínio pelas coisas ocultas. O ser humano tem um fascínio também pelo futuro. Toda vez que aparece alguém com uma visão futurística, alguém que traga visões do futuro, previsões, com certeza, isso vai chamar a atenção das pessoas, em geral, de qualquer povo, de qualquer cultura. E agora, no meio cristão, no meio da igreja, no meio da religião, é muito mais ainda se, logicamente, há uma promoção para que se levante um templo, para que se levante toda uma sistêmica, para que esses espíritos de adivinhação atuem. Nós sabemos que o inimigo é enganador, ele é mentiroso, mas ele tem poder, um poder limitado. Todo poder somente pertence ao eterno, mas Satanás tem poder, tem ação organizacional para trabalhar com demônios em lugares, em territórios. Enfim, nós sabemos que toda essa organização é relatada em Efésios, capítulo 6. Mas preste atenção, o problema de tudo isso é que dentro da igreja já se deu espaço para esse pitonismo, para esse espírito de adivinhação. E isso está enganando muita gente, muita gente. Então, nós temos que tomar cuidado porque pessoas que estão à procura dessa resposta a coisas futuras, pessoas que estão procurando desvendar a sua própria vida no tocante a coisas que virão ou vão acontecer ainda, o que vai ser amanhã, como vai estar a minha vida nesse fascínio, faz com que pessoas enganadoras e demônios desceram trabalhando para enganar iludir a muita gente. Então, nós precisamos estar alertados sempre com a visão apologética de poder observar segundo as Sagradas Escrituras. Nós temos o propósito de alertar a sua vida e vamos ver rapidinho como esse espírito de adivinhação atua desde o passado. Olha só as palavras em hebraico para adivinhação. Piton, aqui é grego, aqui é grego, tá? Grego, piton, que seria esse espírito da adivinhação com essa cultura de uma serpente que até hoje é cultuada em muitas culturas. Nahash, que também em hebraico é serpente, mas essa palavra também é usada para adivinhação. Há muitas passagens que eu poderia citar aqui, tanto no Pentateuco, na Torá, você vai ver Levítico, Deuteronômio, quantos versículos que vão reprovar essa ação do pitonismo. A pitonisa, por exemplo, de Endor, que o próprio Shaul, que o rei Saúl, consultou quando estava afastado da presença do Eterno, e ali consultou uma mulher pitonisa, uma bruxa, uma encantadora. E tudo que nós vemos aí é uma ação diabólica, uma manifestação de espíritos imundos enganando, enganando porque nós não podemos contradizer a doutrina, porque ele era rei, porque era ungido do Senhor. Por ter feito esse ato de procurar uma pitonisa, podemos aprovar isso? Claro que não, ele estava afastado da presença do Eterno e muito menos consultar médiums que estão sempre lidando com espíritos enganadores. Então, isso é totalmente reprovado pelo Eterno. Temos também a palavra Kassam, que também se refere a adivinhar, estar sempre revelando a questão futurística. E Anã, também serve para feitiçaria relacionada para adivinhação. Então, temos aí essas palavras que aparecem. Quem tem normalmente uma Bíblia transliterada, ou melhor, interlinear, eu mandei já alguns aplicativos, se você tem interesse, mande uma mensagem para mim no 13991. Sempre anota o meu celular, o celular da nossa equipe, na verdade. 13991-8261-11. Se eu não te atender alguém, eu vou te atender. 991-8261-11. Eu te passo esses aplicativos, temos enciclopédia gratuita, as Strong. Posso te passar onde você ache esses termos e você vai encontrar a etimologia das palavras. É algo fantástico. Inclusive, te convidamos para estudar conosco a fundo a palavra revelada, para que possamos compreender as matérias de uma teologia totalmente com base no hebraico e principalmente reveladora, que vai te enriquecer. Na descrição do vídeo está o nosso contato, você pode entrar e estudar conosco. Então, olha só, temos essas palavras que nos dão ideia de adivinhação. Como falei, o ser humano tem um fascínio pelo futuro, que vai acontecer, meu Deus. Sempre falo que a matéria de escatologia, que inclusive faz parte da nossa grade ali na Hotmart, é onde mais nós temos linhas de pensamento, brigas, visões futurísticas. Por quê? Porque o futuro, em primeiro lugar, está na mão do Eterno. E o homem, com suas conjecturas, com suas ambições, com suas vaidades, com seus sentimentos voltados para a vaidade, com certeza vai querer inventar e explorar essa área. Agora, temos aqui fontes para que uma pessoa tomada por esse espírito de adivinhação se muna dessa estrutura para estar enganando. E essas fontes vou apresentar agora. Primeiro, demônio. Vamos colocar demônio. Número um, demônios. Demônios. Essa pessoa está tomada por demônio, por espírito enganador. Como essa pitonisa de Atos 16, onde Paulo expulsa. E ela estava falando verdade. Ele estava declarando coisas lindas. Qualquer um pregadorzinho ia gostar muito que alguém com esse espírito de profecia ou de adivinhação fizesse propaganda dele. Mas Paulo se incomoda e repreendeu o demônio dela. E os demônios conhecem muita coisa, não são oniscientes, não são onipotentes, nem onipresentes, mas se organizam para saber o reino do demônio, de Satanás, o mundo espiritual, maquiavélico. É um grande mundo de fofocas, um grande mundo de informações maquiavélicas. E eles passam informações, se comunicam. Isso é uma grande realidade na organização hierárquica dessas potestades malignas. E você pode conhecer muito mais se você estudar sobre isso. A matéria de angelologia e satanologia nos explica muito isso. Então, há pessoas que estão tomadas por demônios, por espíritos imundos de adivinhação. Eu tenho uma experiência. Nós fazíamos culto de evangelismo para os vizinhos dentro da nossa casa, com a minha esposa, com meus filhos, e se juntavam 30, 40 pessoas, a gente cantava ali a palavra, discipulava. E na vizinhança havia uma mulher que era ocultista, não vou citar aqui a religião dela, mas era ocultista, andava com seu turbante, enfim, com seus aparatos todos, toda aquela parafernália para poder fazer contato com seus espíritos. e essa mulher era conhecida como a vidente, a bruxa que fazia trabalhos, enfim. E eu comecei a lidar com ela, a saudá-la, não me saudava, comecei a saudá-la, comecei... E, de fato, eu percebi que essa mulher estava tomada por espíritos. E ela não gostava de mim, mas comecei a saudá-la, comecei a ser simpático com ela, não falei nada de Jesus, apertei a mão dela, enfim, e falei que queria fazer uma visita para ela, enfim, e começávamos a visitá-la com a minha esposa, gente do céu. E vimos como ela tinha toda uma estrutura para cultuar esses espíritos de adivinhação. E, de repente, essa mulher começou a fazer amizade conosco, e eu sempre nessa simpatia, oferecendo um café, um café, um bolo, enfim, eu colocava a mão na cabeça dela e ela falou, tira a mão da minha cabeça. Não, não faz isso comigo, não ora por mim, enfim. E ela começou a frequentar a nossa casa. E um dia ela chegou no final, numa dessas reuniões que a gente fazia, e justamente nesse dia havia um casal de pastores que estavam iniciando conosco. E ela sempre estava irresistente, mas estava observando. E eu percebia que ela gostava da minha pessoa, porque eu sempre falava, e aí saudava ela, abraçava, ela era uma senhora. E o que aconteceu? Ela foi tomada no trânsito e ela me disse, esse casal que está com você não são pastores. Eles são mentirosos, eles são enganadores, e você vai ver com o tempo que eles vão te decepcionar, porque eles vão demonstrar o que eles de fato são. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, dá licença, pelo amor de Deus. E continuamos nessa amizade. Bom, essa mulher passou o tempo, foi liberta, se converteu. Hoje é a nossa discípula, uma mulher que já foi tomada pelo Espírito Santo. É uma história linda, linda, linda. A gente tem tantas, dezenas e centenas de pessoas que nós abrigamos, evangelizamos e discipulamos. Só que o que aconteceu com esse casal? Esse casal veio a blasfemar com o tempo o nome do Senhor. Eu vi esse homem falar insultos à pessoa de Jesus Cristo, de Yeshua Hamashia. Vi como essa pessoa negou a fé e fez coisas horrendas, ao ponto de ficar doente, começar literalmente a ter falência dos seus órgãos. Ele começou a inchar e inchar e ficou prostrado numa cama e morreu inchado, blasfemando contra o nome de Yeshua Hamashia. Como essa mulher que não era salva ainda, não era liberta ainda, eu vi que ela foi tomada por um mover raiz espiritual, e eu te garanto que era um espírito de adivinhação. Talvez quis me conquistar esse demônio para me alertar, mas ele sabia. Por quê? Porque os demônios sabem quem é da fé e quem não é. Quem é enganador, porque eles sabem quem eles usam. E eles vão declarar isso. O próprio Paulo recebeu palavras lindas dessa pitonisa. Olha, eles são servos do Deus Altíssimo, pregam a palavra, pregam o Evangelho, enfim. Então o inimigo conhece. Você, se você é santo ou se você não é, você vai ser conhecido pelas potestades malignas. E os espíritos de adivinhação já entraram dentro das igrejas e sabem como trabalhar, sabem como enganar, sabem como manipular e são demônios. E eu te digo, há pessoas que têm enganado igrejas e multidões vão atrás porque estão atrás da adivinhação, querem saber da sua vida, sendo que nós temos, primeiro, o Espírito da verdade, esse Espírito Santo que nos guiará a esta verdade. O Espírito nós temos. Ele que nos selou, que nos santifica e nos guia a toda a verdade, que é a palavra de toda a justiça. O que mais eu quero se eu tenho o Espírito Santo? Com isso não estou dizendo que não existe o dom profético. Não quero dizer que com isso não existam revelações de Deus em relação a pessoas, a lugares, coisas, não, isso existe. Te digo por experiência porque Deus já me tomou assim no Espírito, me revelando coisas que só Ele poderia mostrar. Agora, eu não posso manipular uma situação para que isso venha a ser algo como um meio para a idolatria e para a confusão. Então, vamos lá. Nós temos demônios, número um, que estão trabalhando. Demônios que estão operando e esses demônios já estão trabalhando em muitos altares, enganando a muitos. Esses são demônios de adivinhação. São os que trabalham para Piton nos dias de hoje, essa identidade que gosta de adivinhar. Outra, existe também o adivinhador, adivinhador, mas ele é malandro. Aí já é, não vou dizer que é uma potestade demoníaca, mas ele é um manipulador circunstancial. Vou colocar aqui manipulador, manipulador, manipulador. Vou colocar aqui circunstâncias. Ou seja, esse manipulador, esse manipulador de circunstâncias é um malandro esperto que vê circunstâncias, vê a geografia, vê coisas, vê pessoas, vê status. Ele vai se munir normalmente de redes sociais, vai sondar a área onde ele vai trabalhar, onde ele vai ministrar, onde ele vai revelar, onde ele vai sondar até placas de carro. Ele vai... Meu Deus, deixa eu te falar, que eu já vi na internet pastores, apóstolos ou mestres que dão curso, curso como revelar CPF. Procure isso, por favor. Curso, apóstolo, tem aí uns... Meu Deus, uns abençoados, para não falar outra coisa, que dão curso de como profetizar, curso de como derrubar as pessoas, curso de como falar em línguas, como traduzir línguas. Curso para isso? Bom, eu não sei. Eu posso aprender muita coisa da palavra, a luz da palavra, mas dar curso de como revelar e como derrubar pessoas, realmente, fica difícil. Eu posso fazer um curso teológico, eu posso fazer um curso para aprender a palavra, um curso de hebraico, beleza, não há problema nisso. Aprender, conhecer, não tem problema. Agora, como derrubar as pessoas? Como manipular? Como arrancar câncer? Curso para isso? Então, esse é o grande problema. Esses manipuladores circunstanciais, manipuladores que veem coisas. E, normalmente, a primeira manipulação deles é impactar-te com ações comportamentais que vão te impressionar. Desde bater pé no chão, levantar as mãos, rodopiar, mudar a voz. E, de repente, uma língua estranha enrolando. Por favor, gente, eu sou pentecostal e eu sei o que é língua estranha. Eu sei o que é uma mensagem do céu. Eu vi desde criança tradutores de língua estranha, mas numa seriedade impecável. Agora, emitir barulhos de imponência para poder impactar a pessoa, rodear a pessoa, enfim. Com certeza, isso no meio ambiente ali, onde há, entre aspas, louvor, adoração, temor a Deus. Pronto, é o prato cheio para que um manipulador circunstancial esteja trabalhando. E ele, Lodi, vai na sua sabedoria, vai saber. Ele tem tanta habilidade na psique que ele vai ver se você está triste, se você está balado, se você está feliz, se você é um casal, se você não é, o que está acontecendo. Ele vai saber pela experiência, vai começar a trabalhar com essa manipulação. Tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso, porque isso está destruindo muita gente e aí começam a adivinhar. Adivinhar. E tem gente que tem uma garganta de inferno. Gosta de engolir coisa maligna. Gosta de goela abaixo, meu irmão. E tem gente intoxicada, lamentavelmente, com isso. Então, não posso aceitar isso. Não posso aceitar a manipulação circunstancial onde vai ser trabalhada essa questão de adivinhação e profecia, porque está sendo confundido com o dom de profecia. Outra coisa que eu vejo é hipnotismo. Três. Hipnotismo. Hipnotismo. Eu te falo porque eu fiz curso. Eu fiz curso de coach, me formei como coach, PNL, Programação Neurolinguística. Até na psicologia se estuda muito a questão hipnotismo. E eu vou te falar. A mente, neuralmente falando, é um campo muito grande. E a mente facilmente pode ser manipulada e levada para o hipnotismo. Ela pode ser iludida. Ela pode ser enganada facilmente. E há pessoas que estão usufruindo do hipnotismo dentro da igreja, levando pessoas a fazerem coisas que não procedem da palavra nem do Espírito Santo. E essas pessoas estão trabalhando na psique e estão confundindo, estão dando nó na mente, no inconsciente de muita gente. Eu já vi muita gente confusa em depressão e abrem portais, abrem portais e legalidades na psique de uma pessoa. e essa pessoa se abre e depois não sabe como voltar. Queridos, durante muito tempo eu trabalhei numa organização da visão celular e se faziam esses tais encontros. Muita coisa linda aconteceu porque fazemos por fé e por temor a Deus. Mas há coisas que me empurravam a fazer que eram manipulação na psique. E aí eu falei, não, isso não posso fazer. Não posso fazer. E vi muita gente da liderança, líderes, apóstolos, bispos, que viam nesses encontros e faziam manipulação. Eu falei, opa, 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 não posso me prestar. Eu não posso dar sequência a isso. E eu comecei a podar, podar. Lógico, aí fui taxado como rebelde, mas vi muita manipulação e hipnotismo. Hipnotismo, em congresso, os nossos jovenzinhos, eles voltavam transtornados. Ha, 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 vou subir a montanha e tal. Eu falei, qual foi a palavra? Ha, 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 e tal. E voltavam transtornados. E eu falei, peraí, não, isso não está bom, não está certo. E o Espírito Santo foi me dizendo, não entre nessa. O hipnotismo já está dentro da igreja. E estão fazendo como se fosse um mover do Espírito, mas não é Espírito coisa nenhuma, são Espíritos enganadores. Então temos aí, além de demônios, de manipulação circunstancial de um malandro, porque tem malandro para tudo quanto é gosto. E normalmente o manipulador vai trabalhar com isso. E são falsos, isso acontece desde o passado. São falsos profetas e trabalham na emoção. Olha o que dizem em Jeremias, trabalham muito na emoção. Olha o que diz em Jeremias 14, 14, diz assim. E disse, meu Senhor, os profetas profetizam falsamente. Então, normalmente são profecias falsas, porque não são oriundas da palavra nem do Espírito Santo. E é meu nome que profetizam. Diz, nunca os enviei. Ai, 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 nunca. Ei, pilantra, sem vergonha, manipulador que trabalha com ha, 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 hu, hu. Nunca te enviei. Você é um pilantra, você é um profeta maligno. E facilmente vai ludibriar multidões. Mas há Espírito de Deus na igreja. Há homens que não vão se curvar para pitom. E isso não pode, não pode ser aceito. Diz, nunca os enviei. Nem lhes dei ordem. Nem lhes falei nada. São mentirosos, são falsos. Eles têm visão falsa de adivinhação. Uma visão totalmente falsa, que é de adivinhação. E também de vaidade. Porque normalmente quando há hipnotismo, essa manipulação, a vaidade está em jogo. A vaidade, querem algo em troca. E o engano do seu coração, são o que eles vos profetizam. Vaidade e engano do coração. Vaidade e engano do coração. Decora isso. Está lá em Jeremias 14, 14. Vaidade e engano do coração. Então, quando a gente vê esse campo do hipnotismo, vão ver normalmente a manipulação para que busca de algo em troca. Eles vão querer sujeição, ser ovacionados com honra, com poder. E principalmente, fator, vou anotar aqui, fator monetário. Money, 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 money. E aí que está o grande problema. Sabe por quê? Porque muito pastor, não sei se posso chamar de pastor um cidadão desse estirpe, eles combinam, porque isso eu vi, porque eu já rodei muito por aí pregando. Por isso hoje eu me afastei de agendas. Deus me disse, sai dessas agendas. Porque vi muita coisa absurda. Pastores que prostituem a sua própria igreja. Eu digo, não são pastores. Eles convidam esses profetas e muitos deles entram em uma combinação, onde querem negociar. Olha, quanto você vai tirar essa noite. Olha, tem pessoas assim, assim, assim. E pastores, olha, esse é o problema. São adultos, espirituais. Passam informações para esses profetas, esses adivinhadores. Olha, aqui tem um casal assim, assim, assim. Nessa situação, assim, assim, assim. Tem gente que tem condições. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Nunca me vendi para esse sistema diabólico, porque o Espírito Santo sempre reprovou, me deu ânsia. E entre tantas coisas malignas que eu vi, eu te digo, espíritos imundos de adivinhação estão confundindo a igreja. E estão, logicamente, pedindo algo em troca. Estão sempre nessa ação de querer algo em troca, principalmente benefícios, benefícios. E, por que não dizer, dinheiro. Então, tome cuidado com esse hipnotismo satânico. E o próprio Yeshua sempre advertiu para que prestássemos atenção nos últimos dias. Olha o que diz, Mateus 7,15. Jesus falou sobre isso. Acautelar. Se acautelar, estar prestando atenção naquilo que é ensinado. Primeiro, pela palavra. A palavra é nossa fonte de direção, de doutrina, de ensinamento. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo que em nós habita, que nos guia toda a verdade. Mas diz assim, acautelar, porém, de falsos profetas. Eles virão vestidos como ovelhas. São lindos, são maravilhosos. Eles querem fazer tanta coisa linda. Vem vestido como ovelha, mas, interiormente, são lobos devoradores. Olha como o Messias está chamando aqui esses profetas. Lobos devoradores. Querem algo em troca. Vão devorar o potencial da igreja. Mas, por seus frutos, os conhecereis. Aí que está. Está em xeque o caráter. Analise o caráter dessas pessoas. Como elas são no dia a dia, no cotidiano. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros. Ou figo dos abroles. Claro que não. Eu não posso colher frutas lindas de um espinheiro. Assim, toda árvore produz bons frutos e toda árvore má produz bons frutos. Maus frutos, perdão. Toda árvore má produz maus frutos. Árvore boa vai produzir frutos bons. Então, alerta a igreja. Alerta com esses adivinhadores. Alerta com esses pastores, apóstolos, bispos, prostitutos que estão coniventes. Estão sempre trazendo alguém de fora. Tome cuidado quando o teu pastor traz muita gente de fora para revelar, para ministrar, para cantar. E ele pega a verba da igreja para pagar e ele ganha com isso também. Tome cuidado. Pastor que não tem autoridade e autonomia na palavra. Autoridade para repreender, para exultar, para consolar, para trazer revelação e virtude para a igreja que o Senhor lhe confiou. Não é digno de estar na frente de uma igreja. Ah, tem que trazer alguém de fora. Esse é um prostituto. É um prostituto que tem que ser extirpado. Querido, eu tenho minha esposa. Se eu não der alegria para minha esposa, se eu não der prazer para minha esposa, se eu não dou bênção para mim, quem vai dar? Vou trazer alguém de fora? Esse é o grande mal que existe na igreja. Há homens que não têm a capacidade e a revelação do Espírito para ensinar. E eu te digo como pastor, porque sou pastor de uma greia, pela misericórdia do Eterno. E tem que haver habilidade. Tenho que ser respeitado como alguém portador da autoridade. Sou tão falho como qualquer pessoa, porém sou santificado e ungido para exercer esse ministério e levá-lo a sério com caráter santo. Eu preciso ter isso. Que o Eterno nos guarde nessa última hora. Que esse Espírito de pitom saia em nome do Eterno. Será liberto. Será transformado. E se você quiser saber sobre a sua vida, ó. Ó a profecia aqui. Procure. Leia. Conheça. Conheça. Normalmente digo para os profetas. Você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Ah, gargueja. Já que você é profeta e revela tanto. Me nomeia os profetas desde Isaías até Malaquês. Quais são? Em sequência na Bíblia. E muitos gargueja não sabem. Não sabem. Eu te falo porque os decorei. Os decorei desde praticamente a minha infância. Quais são? Quais são os cinco profetas maiores? Quais são os doze profetas menores? Chamados menores? Em escritos. Você conhece? Nomei. Não sabe. Então pronto. Então se você não conhece a maior profecia, a estrutura, quem são esses profetas? Quem foi Isaías? O que profetizou a Isaías? Quem foi Jeremias? O que profetizou Jeremias? O que está escrito em relação a Israel? Em relação ao povo de Deus? Em lamentações de Jeremias? O que aconteceu? Ezequiel. O que revela Ezequiel? Como é subdividido o livro de Ezequiel? Daniel que fala, meu Deus, as profecias futurísticas de Daniel, qual era a situação onde Daniel se encontrava? O que aconteceu? Ozeia, Joel, Amor, Zobadinha, Jonas, Miquel, Nahum, Abacuque, mesmo até chegar em Malaquias. Como conhecer tudo isso e ter base e estrutura para guiar a minha vida espiritual? E logicamente agora com a habilidade da Chaconal, a Aliança, ter base doutrinária cristã para fazer uma fusão santa do que é profecia para os dias atuais. E eu compreender desde o passado desses profetas até a nova aliança, até o apocalipse, que ainda muita coisa vai acontecer. E ter base para guiar a minha vida e ser estruturado naquilo que o eterno tem de fato para mim. Que o Senhor te guarde. Te convido novamente. Vem estudar conosco. Na descrição do vídeo está aí o link. Dê um like. Eu quero te fazer uma pergunta. Então, você acredita no poder da profecia verdadeira ou está enganado com esse espírito de piton? Que Deus te guarde. Deixe um comentário, um abraço e um beijo no seu coração.